Você não encosta no meu corpo quando vi falar A gente pode conversar sem você me tocar Você anda tão perdida, nosso amor nem faz barulho e você nem reclama Agora cê me quer por perto, eu só quero distância Não me chame mais de amor, pra você agora eu tenho nome Escreve aí saudade no seu telefone e some Não me chame mais de amor, pra você agora eu tenho nome Escreve aí saudade no seu telefone e some Você anda tão perdida, nosso amor nem faz barulho e você nem reclama Agora cê me quer por perto, eu só quero distância Não me chame mais de amor, pra você agora eu tenho nome Escreve aí saudade no seu telefone e some Não me chame mais de amor, pra você agora eu tenho nome Escreve aí saudade no seu telefone e some Não me chame mais de amor, pra você agora eu tenho nome Escreve aí saudade no seu telefone e some Vai procurar outro corpo alheio, pra matar a sua fome Não me chame mais de amor, pra você agora eu tenho nome Não me chame mais de amor, pra você agora eu tenho nome